O que é de mim? A única que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Alguém, o inferno e o local, invisível, mas real Aí estamos todos Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Luz em Deus, aos Teus pés Com a cana de todo o nosso ser a Ti O que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real Coroamos a Ti, ó Rei Jesus 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 Reconheço essa voz Eu vou me tirar da vez, quem me chama pelo nome A voz é do meu Cristo, mas ele está tão diferente O cabelo está branco, enche o fogo em seus olhos e seus pés tão recente A voz é do meu Cristo, não dá pra esquecer É a mesma voz que diz para o país, mas volto pra buscar você Escreve para a minha igreja, sobre o meu reino e seu futuro lar Escreve a canção que os anjos cantam E que muito em breve, a igreja irá cantar E que não contei o que foi morto Mas venceu, mas venceu De que não contei o que foi morto Mas venceu, mas venceu Escreve para a minha igreja, sobre o meu reino e seu futuro lar Escreve a canção que os anjos cantam E que muito em breve, a igreja irá cantar Escreve para a minha igreja, sobre o meu reino e seu futuro lar Mas cresceu, mas cresceu Te abrindo o rio Te abrindo o rio Te toda a glória Te abrindo o rio Te abrindo o rio Te abrindo o rio Você viverá DJ Crisinho O melhor DJ do Brasil Segundo a sua própria mãe Mestre, o vento balançou o meu barco Mestre, estou à beira de um alfágio Mestre, será que antes Será que eu vou merecer? Sinto, meu pé é frio e deixo o vento Chego, a crer que não estás em vento Lembro que estou com alguém Na proa que o meu barco está dormindo Eu sei que não estou só E já posso ver que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas novas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Já tenho fé pra descansar Nas novas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar se obedecem? Quem é esse que ordena e milagre acontecem? Jesus Jesus Esse nome em toda língua confessar Jesus Céu de terra, se brosa, te adorar O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala pra ouvir por uma vez Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar É o carne que seu cante É o carne que seu cante Seu cante É o carne que seu cante É o carne que seu cante Ele abre mão de sua glória Sangro numa beira E comei que trouxe ao louco Ele me deu um destino Uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um são cajadinho Pois um anel entre o dedo me tirou o medo Nova sandália pra suportar o medir Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Nova sandália disse E eu me despedi dos meus parques Eu queimei minhas carroças E eu acordei meus barcos no lugar E eu me despedi dos meus parques Eu queimei minhas carroças E eu acordei meus barcos no lugar Pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei? Pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Sou, sou totalmente teu Fui encontrado pelo teu Pelo teu amor Sou, sou totalmente teu Sou, sou комментарia Sou um Sou um Com você Sou um Com você Sou um Com você Sou um Com você Sou um Fui Eu canto o seu gancho DJ Crisinho Esse sim faz a festa No seu gancho Não queria ser tanta coisa Sou um grão de areia Na nascidão Mas cabe quase o mundo inteiro Perfeito Carrego todas as minhas Somos os sabores Que daqui eu vejo Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo que eu enviei, todos os amores Terras que eu visei, amigos que ganhei Não há até melhor Nada me falta, eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu enviei, todos os castelos Tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada, eu encontrei O meu Jesus Ele é a paz da minha estrada Doce companhia do meu coração O ombro amigo onde despejo minhas mágoas O meu sorriso mais sincero Esperança cada novo amanhecer O amor seguro que ninguém pode roubar Que minha boca esteja cheia da tua palavra Será o tema incansável da minha canção Que minha vida só ponte este nome Ele é Cristo Tudo que eu vivi, todos os amores Terras que eu visei, amigos que ganhei Não há até melhor Não há nada de falta, eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu enviei, todos os castelos Tudo que eu cansei, tudo que nem sei Nada é melhor Não quero mais nada, eu encontrei O meu Jesus Não quero mais nada, eu encontrei Eu quero mais nada, eu encontrei Eu quero mais nada, eu encontrei Jesus Iêixu, 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 Iêixu Iêixu, 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 Iêixu Iêixu, Iêixu, Iêixu em e é e é é e e e em Usarei o meu solo Solta a moiva apaixonada Te espero na rua Fala do céu Fala do céu Ele é Yeshua Yeshua Vem saltando Vem Vem saltando Sonhos Voltes De Vem Jerusalém Eu sou Sou Uma noiva apaixonada Te esperando Para dançar Ele vem 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 Sobre os montes Vem Vem Jerusalém Eu Sou Cua noiva Paixona Te espero Te rolar No ar Exuah, 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 Exuah. Exuah, Exuah, Exuah. Exuah, 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 Exuah. Exuah, 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 Exuah. Exuah, 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 Exuah. Desespero Nós Pensamos que o nosso problema é grande Esquecemos a grandeza de Deus Ele é Deus Desanimado Chico, mas pensamos Ele não ouvi Que não Dá uma vontade de chorar Não dá mais pra avertar Eu olho pro lado Vem o socorro Meu Deus pode fazer Muito mais Ele te ouve Cristo te ouve Escuta as suas orações Ele vai te atender Deus é impossível Tudo é possível Basta ver Que Deus pode fazer Infinitamente mais Infinitamente mais Nós Pensamos que o nosso problema é grande Esquecemos a grandeza de Deus Desabotado Chico, mas pensamos Ele não ouvi Então Uma vontade de chorar Eu sei Não dá mais pra aguentar Eu olho pro lado Vem o socorro Jesus pode fazer Muito mais Ele te ouve Cristo te ouve Escuta as suas orações Ele vai te atender Deus é impossível Deus é impossível Deus Tudo é possível Deus pode fazer Infinitamente mais Ele te ouve Cristo te ouve Te ouve Escuta as suas orações Escuta as suas orações Ele vai te atender Deus é impossível Tudo é possível Tudo é possível Basta ver Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Infinitamente mais Infinitamente mais É o canicinho, é o canicinho Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, 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 tu és tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar É o cano que você ganha Quanta unha sua É sua Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar É sua Tu és tão lindo É o cano que você ganha É o cano que você ganha Falaram que todos já conseguiam ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei, toca, recebi afeto Me senti sozinho Me tornou seu fio Perdi em sua morada E eu disse, mas que eu fio Não me abandonou todas as vezes que eu caí Gostou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca Recebi afeto Me senti sozinho Me tornou seu fio Perdi em sua morada E eu disse, é bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra poder me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Não me abandonou todas as vezes que eu caí Não me abandonou todas as vezes que eu caí Eu parquei do mundo lá fora Mas não encontrei O que tenho agora Agora eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Eu não tenho nada sem o teu amor Nada mais que importa Só o teu amor Me encontrou Me encontrou Sarou minhas feridas E me trouxe de volta De volta pra casa De volta pros seus braços de amor Eu só tenho você Espírito Santo Eu só tenho você Eu só tenho você Eu só tenho você Eu paguei O mundo é fora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Oh, papai Oh, papai Oh, papai Eu tenho você Oh, papai Oh, papai Eu vaguei O mundo é fora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Só faltava eu perceber Eu tenho você 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal